E aí mano, vai, tem outro corredor aqui. Ai que susto. Jesus Cristo, ela não vai entrar aqui não, né? Gente, eu tô dentro do Carta com ela, fodeu. Gente, me ajuda, por favor. Abre essa porra! Filho da puta! Ela já saiu, cara. Para com isso, ela já saiu, mano. Já saiu.